Estamos no Conjunto Coab, na residência de Fernando Sampaio. Ele é criador de sites para a internet e, diante das perdas ocasionadas pela Covid-19, resolveu criar uma página para que os familiares, parentes e amigos possam guardar na memória a história e a representatividade de cada pessoa. O indício para a criação dessa plataforma se deu a partir dos dados de óbvios que foram aumentando a partir do mês de março e abril. Então, esse foi o estupim para começar a me questionar o que é que nós poderíamos deixar de legado nesse momento que estamos passando, nesse momento tão crítico para a sociedade. Aldairis Rocha, Francisco de Assis Carvalho Jr., Iris de Jesus Chagas, João Alves. São alguns dos nomes que já estão no memorial. A plataforma é de uso livre, é de uso gratuito. Qualquer pessoa pode entrar e contar a sua história. E ela será bem-vinda para esse acervo digital. O site eternosma.com.br é uma plataforma livre. E qualquer pessoa pode deixar a história de seu familiar ou conhecido vítima de Covid-19 no estado do Maranhão. O objetivo central do memorial, do projeto, é eternizar essas histórias desses maranhenses, pessoas comuns do dia a dia, trabalhadores autônomos ou não. Então, o principal objetivo é eternizar essas memórias e fazer com que eles sejam lembrados. E creio que pelo lugar social de historiador, nós temos essa responsabilidade de contar a história também desse momento que estamos vivendo. A empreendedora Priscila Mesquita, que perdeu a mãe, fala sobre a perda para uma doença que não permite sequer um velório digno para os familiares. E como a plataforma digital pode eternizar nos corações a imagem e a história das pessoas que foram o amor de alguém em vida. São tantas vítimas que, infelizmente, acabam virando números. E essa plataforma é tão maravilhosa porque você vai ver foto, você vai ver a história. Quando você der saudade, você vai lá e você vê outras pessoas que também, infelizmente, foram vítimas, mas não serão esquecidas. Porque a plataforma está sendo um instrumento para mantê-las vivas. Obrigado. Obrigado.